O som do berrante chama a galera para mais um dia de pecuária. Marcos veio com a irmã, a Duda. Os dois tocam berrante para deixar a festa ainda mais animada. Ela pegou o berrante por si própria e começou a tocar. Falei assim, você vai aprender. Aí ela foi e aprendeu. Aprendi com o meu avô, né? E ela foi e aprendeu. Mas me conta, Duda, você gosta de tocar berrante mesmo? Sim! Ao olhar assim, dá para perceber que o fim de semana foi de muito movimento no parque de exposições da nova vila. Famílias inteiras aproveitam para passear. Durante o dia, atrações como uma volta de trenzinho vai bem. Mas o espaço mais disputado foi o dos pavilhões com animais. Wesley veio com a esposa Letícia e as filhas Luísa, de dois anos, e Camila Cecília, de sete meses. Vamos dizer, esse é um passeio bem de família. Aproveitar a estrutura, mostrar os gatos com as crianças e aproveitar o domingão de sol, né? Veja só o Paulo Henrique, de 11 anos. Ele veio ao estilo agroboy. É bom ver os animais, é legal, é diferente. Geralmente quem mora na cidade grande não tem muito a oportunidade de ter o contato diretamente com esse ambiente agro, passar a mão dos animais, desses bovinos da raça Nelore. E é nessa hora que muita gente aproveita para registrar o momento através de uma foto. Lindo, muito bonito e dóceis, né? Muito dóceis. Mas não são somente as crianças que encantam com o rebanho, não. Dona Odália mora no Tocantins e veio só para passear na pecuária de Goiânia. Ela gostou dessa raça aqui, o Nelore pintado. Estou realizando um sonho, que há muitos anos eu tinha ele. E estou gostando dos animais. E tem um local especial do Parque de Exposições, o Pavilhão dos Mini Animais. Os bichinhos são pequenos e tão bonitinhos. Que animais são tão legais e também eles deixam passar a mão. E está valendo a pena esse passeio aqui na pecuária? Sim. O passeio de charrete e em minibois ou pôneis fez o maior sucesso. A felicidade ficou estampada no rosto das crianças. Afinal, não é todo dia que é possível se divertir tanto assim. Muito massa. Primeira vez. Muito bom. Quem ainda não visitou a pecuária, não se preocupe. Tem muitas atrações para a família inteira. Até o próximo domingo.